Geralmente, quando se ouve ou lê a palavra oportunidade, logo assimilamos a algo que nos trará benefícios e grande satisfação. Assistimos todos os dias, nas propagandas de produtos e serviços, nos noticiários, enfim, em todas as esquinas virtuais ou não, a eterna mola propulsora da sociedade contemporânea se movimentar. Esta palavra faz com que inúmeras pessoas, na busca incessante de alcançar cada vez mais coisas e prazeres, saiam da sua zona de conforto e diariamente se empenham em obter muitas coisas boas, que as fazem sentir melhores, mais felizes e pessoas plenas. É esta a sensação de plenitude que a Associação Pestalozzi de Senador Canedo quer apresentar para você. Não tem a ver com coisas e objetos, mas tem muito a ver com pessoas, ideais e, mais ainda, com compromisso social. Esta é uma oportunidade um pouco diferente das demais, única, intransferível e também imensurável. O objetivo é proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência, síndrome de Down, autismo e deficiências múltiplas. Vamos aos fatos que constroem diariamente esta realidade e vêm alicerçando o bem-estar social de muitas crianças e jovens com deficiência intelectual, os acolhendo e os amparando nas carências de readaptação física, psicológica, educacional e ainda promovendo a inclusão destas pessoas no contexto social e ocupacional. Certamente, você perceberá uma maneira única, intransferível e também imensurável de colaborar com a solidificação desta iniciativa em prol do bem comum, que desde 2010 tem transformado a realidade de pessoas que anteriormente estavam relegadas a uma situação de vida de marginalizados e desassistidos socialmente e que agora encontram na Associação Pestalógico de Senador Canedo carinho, amor e dedicação. Formada por um quadro de profissionais especializados nas áreas da assistência social, saúde e educação especial, atende atualmente cerca de 80 alunos matriculados regularmente, que além do serviço educacional gratuito, conta com atendimento clínico nas áreas de psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia. A Associação Pestalógico de Senador Canedo é filiada à FENASP, Federação Nacional das Associações Pestalóse, é filiada à Federação das Associações Pestalóse do Estado de Goiás, recebeu o título de entidade de utilidade pública municipal. Desde 2010, defende os direitos das pessoas com deficiência em conferências a nível municipal, estadual e nacional, através de seus representantes. Está regulamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e participa ativamente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Promove mensalmente o Bazar da Solidariedade, favorecendo em muito a comunidade local. Por meio da regulamentação da Lei nº 1566, de 2011, a Associação Pestalógico de Senador Canedo instituiu o dia 30 de junho, data da sua fundação, o Dia Municipal do Movimento Pestalóseano. Desta forma, a Associação Pestalógico de Senador Canedo vem cumprindo a sua missão, que é a de atuar na defesa dos direitos das pessoas deficientes e carentes, por meio de ações conjuntas com o governo, sociedade e empresas, no sentido de melhorar a qualidade de vida de seus associados, desenvolvendo suas potencialidades, os tornando úteis a si mesmos e à sociedade. Esta é a sua oportunidade de fazer parte deste time de transformadores da história das pessoas com deficiência intelectual e participar ativamente da construção da sede própria, em área doada pela Lei nº 1545, de 2010, e, assim, ampliar e melhorar expressivamente os atendimentos e a acolhida dessas pessoas que, aos poucos, passam a vislumbrar um futuro melhor. Solicite o Carnê de Contribuições Amigos da Pestalose ou faça sua doação na conta 614-1-003 da Caixa. Para mais informações, agende sua visita pelo telefone 62-35-325-248 ou entre em contato pelo e-mail Aí você verá qual é o melhor sentido da palavra oportunidade. A Cidade de Contribuições Amigos da Pestalose A Cidade de Contribuições Amigos da Pestalose